Oi galera do canal, mais um vídeo aqui pesado, eu sou a Evelyn, estamos aqui com o carro do Lucas Brooks, vamos trollar o carro dele aqui agora E aí gente, então estamos chegando aqui na oficina, estou com o carro do Lucas, então vou aqui trollar o carro dele Ele não está sabendo, pedi o carro dele emprestado, mas não está sabendo Aí, quando chegar lá na casa, na minha casa, na nossa casa, o carro dele vai estar super diferente Então vamos lá Eu vou trocar de cor, mas não vou pintar nada de rosa, sabe? Nada de rosa, só vou trocar aqui, cadê? Onde que é? Esse aqui é o que gente? Olha aí Eita gente, não estou sabendo encher aqui Assim não Assim Porque o Lucas gosta de carro tudo pra ver ele, desde o carro, mas não Vamos aqui a cor Deixa eu ver aqui Um amarelinho Olha isso Olha como que está ficando, gente Olha isso O Lucas não vai gostar disso Nem sei o que eu estou mexendo aqui, gente Mas olha Deixa eu ver uma bem mais, uma finha Que o Lucas vai olhar e vai falar Credo, que nojo Essa aqui Pronto Acho que está pronto Deixa eu ver uma resina Aí, gente Deixa eu parar aqui Olha como ficou o carro de LuxVlogs Olha como ficou feio De verdade Ficou feio Então, gente Esse foi mais um vídeo Se inscreve no canal Fica com Deus E tchau E tchau E tchau Obrigado.